Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presença convide o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Lucinha, com 14 horas e um minuto, a ordem do dia está começando. O expediente inicial está começando no horário. Parece que tem um expediente inicial no parlamento britânico. Muito obrigada, deputado. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 21ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 12 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Lucinha, presidindo o expediente inicial. senhor deputado José Mar, e senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, sei que Vossa Excelência é muito nova, e não há de lembrar do nosso boxer, campeão de pesos pesados, o Maguila. O Maguila morreu a semana passada, mas ele teve um ato muito nobre, porque ele aceitou doar seu cérebro, há seis anos atrás, para que a Universidade de São Paulo pudesse entender e aprofundar estudos de como se comporta o cérebro humano em determinados esportes, onde a cabeça é afetada por pancadas e golpes. E o ex-boxeador nosso, ele tinha uma doença degenerativa chamada encefalopatia traumática crônica, que exatamente deriva das pancadas que ele recebeu ao longo da sua vida de pugilista na cabeça. Então, é um ato de um grande esportista, um ato extremamente nobre, que a gente queria deixar aqui registrado, visto que o nosso peso pesado morreu dia 24, quinta-feira passada. E esse é o primeiro dia, depois da morte dele, que nós tivemos acesso aqui ao expediente inicial, para registrar o pêsame pela morte, para registrar a tristeza pela perda desse grande ex-boxeador brasileiro, e também o ato nobilíssimo dele ter doado o seu cérebro para os estudos da USP. Dito isso, senhora presidente, queria adembrar ao tema das últimas eleições. Primeiro, para parabenizar o ex-deputado e ex-prefeito por duas vezes, Rodrigo Neves, que no segundo turno venceu as eleições em Niterói, na ordem de grandeza, numa proporção de arredondando de 60%, 40%. Rodrigo Neves foi deputado junto comigo nessa Casa Legislativa, quando ele fazia parte da bancada, deputado José Mar, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Depois, salvo erro de juízo, erro de memória, ele passou pelo PV e depois foi para o PDT, onde está até hoje e por onde se elegeu o número 12, que é o número do PDT. Estivemos lá em Niterói por duas vezes, com muitas lideranças do PSD, em apoio à candidatura do Rodrigo Neves, que pela terceira vez será prefeito de Niterói e que é um gestor eficiente, estudioso e que tem como proposta básica melhorar ainda mais as condições de vida da população niteroense. a um primeiro me congratular com esta vitória. Segundo, dizer que as eleições no Brasil, muitos teóricos irão discuti-la, mas é inexorável que o grande vencedor, sob o ponto de vista ideológico, dessas eleições foi o centro-direita. O PSD, partido que pertenço, elegeu oitocentos e oitenta e sete prefeitos. É um número extremamente forte. o presidente nacional do PSD, Kassab, se tornou um dos grandes vitoriosos dessa eleição a nível nacional. E coloca o PSD num patamar de primeira linha, secundado pelo PMDB, como os dois partidos que mais elegeram prefeito no Brasil. Concedo a parte à vossa excelência. Primeiro, é para saudar o seu excelente discurso, a sua iniciativa de fazer o debate, mas eu queria contribuir no contexto dessas eleições do que a eleição mudou e vem mudando no Brasil. Hoje, as eleições estão ancoradas num tripé que muda todas as relações, que é as emendas parlamentares, o fundo partidário e o fundo eleitoral. São dos últimos 15, 20 anos o aumento do fundo partidário, assim como também do fundo eleitoral e das emendas parlamentares, fizeram com que a eleição ganhasse novos contornos. As eleições se tornaram muito mais caras, eleições que estão cada vez mais, muito menos debates, porque acaba tendo debates, envolvimentos que não são republicanos, e quando, tendo a concordar com vossa excelência, quando o grande centrão sai vitorioso do processo, no momento em que nós estamos com uma sociedade polarizada, onde deveríamos ter os balanços das gestões e deveríamos ter também a leitura das perspectivas dos projetos. Pelo contrário, nós temos hoje a permanência de um continuismo frente às gestões, teve gestões que foram reeleitas com muita, com uma votação, com muita reeleição, muita, pouco debate sobre programa e sobre reflexões globais, tirando a eleição de São Paulo. As eleições nos municípios ficaram muito aquém do seu debate geral. Então, fica aqui o elogio à vossa excelência e a minha contribuição era para ajudar a ilustrar o seu belo discurso. Deputado José Mar, vou chegar lá, ainda estou no balanço geral, geral. Mas, ainda fechando o balanço geral, das forças mais à esquerda, o PT, em capital, elegeu um único prefeito, prefeito de Fortaleza. e é o partido que hoje tem o presidente da república. Eu me pergunto, havia, antes das eleições, como bem disse o deputado professor José Mar, uma polarização extrema entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas. E essa polarização extrema, a não ser em algumas exceções, de algumas eleições, não se deu no conjunto do nosso país. E o que que teria mudado? Primeiro, professor José Mar, se o senhor observar, surgiu uma nova terminologia na política, chamada entrega, que tem mais, quem tem mais voto em tese é quem fez mais entrega. Entrega está com sinônimo aí de realizações. prefeitos. Ora, então, quem pode fazer sempre mais entrega? Quem comanda as prefeituras? E com uma ou outra exceção de prefeitos muito mal avaliados, a imensa maioria se reelegeu. e uma parte se reelegeu até bem em primeiro turno, quando era município que cabia dois turnos. Segundo ponto, deputado José Mar, eu fiz uma tabela aqui nas eleições do município da capital, que desafio a vossa excelência fazê-la no município de São Gonçalo, quando relacionei gastos oficiais do TRE em campanha, o número de votos e o preço do voto por gasto de campanha. É absolutamente inacreditável. candidato a vereador com doação de um milhão e meio, um milhão e oitocentos, para ter, quando eleito, 20 mil votos. Uma derrama de dinheiro estratosférica. Fora o dinheiro que transitou por esse país, de caixa dois, apreendido pela polícia federal. Evidencia-se que tem alguma coisa muito errada. E, entre essas muitas coisas erradas, evidentemente, o dinheiro de campanha de caixa dois é dinheiro clandestino, se, possivelmente, lubridiado dos cofres públicos. Mas, evidente-se que as emendas dos parlamentares federais, associada aos fundos partidários e os fundos de campanha, levaram esses gastos de campanha à estratosfera, desequilibrando o sistema. E estou falando aí de eleição proporcional, desequilibrando totalmente, porque desequilibra mesmo. Uma coisa é alguém fazer uma campanha de vereador com 100 mil reais e outro fazer com um milhão. O desequilibrio é total numa campanha. Tanto isto, é verdade que já se cogita mudar novamente as regras de financiamento de campanha, pelo menos lá no Congresso Nacional. E esses tempos realmente eles tiram do ar os posicionamentos ideológicos. Por que que tira do ar? Porque o volume do dinheiro é muito grande. Você vai chegar em uma determinada região, fazer um discurso de compreensão filosófica, ideológica, de como você pensa aquela parte da cidade, etc., etc. Mas, concretamente, aquele que faz, entre aspas, mais entrega, vai obter o voto. E dá distorções muito fortes. Muito fortes. Você veja a eleição de São Paulo. Mesmo o Boulos, tendo tido recursos de campanha maiores que de quatro anos atrás, bem mais significativos, o prefeito ganhou a eleição, diria até, com alguma facilidade. Com alguma facilidade. É claro que ainda tem alguns fenômenos eleitorais que aconteceram, mas não foram muitos. estudiosos. Então, essas eleições, na mão de sociólogos, politicólogos e estudiosos, vai ser um estudo de caso muito interessante, porque ela mudou todas as regras que estavam instituídas. e tem uma coisa mais grave, deputada Lucinha, que possivelmente a senhora já pensou. Imagine fosse a senhora uma deputada federal e tivesse conseguido recursos do fundo de campanha do seu partido e mais emendas de orçamento e conseguisse eleger três prefeitos. Daqui a dois anos terá outra eleição. Seguramente, estou falando da senhora porque a senhora não é deputada federal, a senhora seria reeleita porque seria a hora dos três prefeitos também lhe ajudarem. E aí você praticamente não tem nenhuma renovação no processo político. você coloca o establishment, quer dizer, o status quo, a situação se mantendo sempre na mesma posição. Então, eu acho que esse estudo de caso dessas eleições tem que ser aprofundado e medidas concretas precisam ser tomadas. inclusive com essa história de pré-campanha. Ou a campanha é de 45 dias ou não é de 45 dias, é de 90 dias. O que é pré-campanha? Você faz gasto que não é contabilizado? O que você pode ou não pode fazer? Quando é que começa a pré-campanha? eu fiz esse debate e alguns especialistas, advogados eleitorais, acham que pré-campanha começa em 1º de janeiro do ano que vai ter eleição. E o que pode ou não pode de pré-campanha? Não tem regra nenhuma. Pode tudo. Pode tudo, mas não pode não poder nada, porque depois pode pegar material de pré-campanha e achar que foi abuso de poder, enfim. Então, precisa também mudar essas regras, mudar essa legislação. Eu volto a dizer, essas eleições são dignas de estudos de casos profundos com propostas concretas. E o Congresso Nacional, evidentemente, e o TSE são as entidades que têm que pilotar todo esse processo. Mas eram essas reflexões. Eu agradeço e peço desculpas por ter passado cinco minutos do meu tempo. Obrigada, deputado Luz Paulo. Acho que o debate sobre esse tema é importantíssimo aqui na casa, até porque vivenciar os fundos eleitorais, as emendas parlamentares do Congresso Nacional de Deputados Federais, chega a ser uma injustiça. Hoje eu não vejo o Gilberto Palmares ganhar mais eleição. É um cara que sempre lutou, foi deputado aqui conosco, foi vereador comigo na Câmara e perdeu a eleição para vereador. até porque não tinha recurso até para poder caminhar. O próximo orador inscrito é o nobre deputado o professor Josemar. Porque não está presente até o momento o deputado Oisla Nunes, está certo? Então, professor Josemar, por gentileza. Obrigado, deputada Lucinha. Tem vários assuntos que me trazem à casa, a esse expediente inicial, mas eu queria, antes de fazê-lo, eu queria adentrar ao diálogo que estava sendo estabelecido aqui pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Lucinha sobre as eleições e as regras eleitorais. O debate no Brasil sempre tem feito, deputado Luiz Paulo, a discussão de reformas eleitorais, mas que não necessariamente são reformas políticas, porque a forma da representação, ela se mantém ainda muito distorcida. E quando eu a falei aqui numa parte ao belo discurso do deputado Luiz Paulo, do que as emendas parlamentares, do que o fundo partidário, o fundo eleitoral, distorceram as eleições, é porque o limite entre a eleição formal, onde você pode difundir o seu número, e aquilo que é a pré-campanha, é muito pouco difuso. antes você tinha o processo de filiação de um ano, hoje o processo de filiação é de seis meses. A pessoa já se filia, não por afinidade ideológica, não por uma afinidade mais concreta daquilo que é um projeto geral, até porque ele teria que esperar um ano para ver como é que seriam as composições. Hoje a pessoa já se filia olhando para as chapas e para as composições que ali terão. ou seja, já existe, deputado Luiz Paulo, um pragmatismo no próprio processo de filiação. E quando se tem a leitura, que é a leitura dos especialistas, mas também a leitura do judiciário, do próprio TRE, de que o ano eleitoral começa em janeiro e a filiação ela vai se dar em abril, você já tem uma margem para que essa distorção venha a acontecer. E o que é mais grave é que as emendas parlamentares têm servido como moeda de barganha para que as filiações aconteçam, para que as bases sociais sejam reorganizadas. E cada vez mais, deputado Luiz Paulo, nós temos um suposto parlamentarismo de coalizão, que é a presença ainda maior das emendas parlamentares a nível federal, sobrepondo as políticas públicas que são estruturais. Então, isso vai fazer a diferença nas eleições, no processo de norte a sul do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um agravante, que foi a venda da CEDAI. A venda da CEDAI, inclusive, serviu para que alguns governos, e aí eu posso dizer abertamente a prefeitura de São Gonçalo, a prefeitura de Itaburaí, utilizaram os recursos para fazer obras que não são estruturais, mas que criam uma imagem sobre o cenário popular e que fazem com que venha a distorcer o processo eleitoral. Então, esse debate é um debate que é importante, é uma reflexão que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma medida e uma leitura atenta ao processo e para onde está indo a política no nosso país. Cada vez mais fica-se atrelado aos aparatos, tanto partidários quanto institucionais. isso impede possibilidade de renovação e de construção de novas lideranças. Mas os temas que me trouxeram aqui, e agradeço ao deputado Luiz Paulo por introduzir o tema e a gente poder fazer aqui o debate, um dos temas, eu não poderia deixar de falar, eu que milito na questão racial e que sou autor nessa casa da Lei Vini Júnior, de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, eu não poderia deixar de falar do que aconteceu ontem na entrega da bola de ouro. A imprensa espanhola em especial, mas não só a espanhola, mas toda a europeia, vem utilizando motivos para justificar a não premiação do Vini Júnior como o principal jogador de futebol do planeta. Entre as justificativas estão várias, entre elas o comportamento fora das quatro linhas, quando na verdade você julga um jogador pelo que ele faz dentro do seu campo de futebol. Mas todas as vezes e todos os argumentos não são argumentos de postura que ele teve moral, que já seria questionável, mas sim, deputados e deputadas, pelo posicionamento político que ele tem de combate ao racismo. ou seja, ele é indiretamente punido porque critica o racismo no futebol e, como consequência disso, critica o racismo na sociedade. Hoje, aqui no Brasil, o debate racial ele ganha cada vez mais vulto, positivamente, mas ainda é, está aquém dos nossos desafios. O racismo estrutural existe no nosso país. Basta observar a própria escalonamento social, a diferenciação econômica. Mas quando nós vamos para os países fora da América Latina e da África, em especial na Europa, existe um processo de naturalização daquilo que é a diferença e o mito da democracia enquanto democracia é racial. Então, a não entrega do Vini Júnior tem a ver com isso, tem a ver com um olhar preconceituoso e de que, do que ele falou e do que ele combateu na sociedade que é o racismo. Saiba, Vini Júnior, nós, aqui nessa Casa Legislativa e o meu mandato que apresentou a lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, lei esta que foi nacionalizada porque foi copiada positivamente para outras Casas Legislativas, estamos contigo e para nós você é de fato o melhor jogador do planeta não apenas pelo que, aí sim, não apenas pelo que faz em campo mas também pela referência que você é para a sociedade brasileira e mundial. Quero agradecer essa oportunidade. Outro aspecto que eu quero também falar é que tive no lançamento de um livro ontem Indústria Gonçalense no século XX que é o livro do professor doutor José Luiz Honorato Lessa que é um importante pesquisador que tem um livro que trata e discute a história da indústria de São Gonçalo. No livro nosso esse importante intelectual livro que tive a honra de participar ontem do lançamento então ainda não li o livro na sua totalidade conheço a discussão porque já li a sua tese de doutorado a sua tese de mestrado e alguns de seus artigos o professor José Luiz Honorato ele vai fazer uma apresentação da história da nossa cidade fazendo aquilo que é muito importante a reflexão sobre a perda e a própria hegemonia do setor industrial e a sua reconfiguração. É um livro que vale a pena ser lido deputada Lucinha deputado Luiz Paulo porque vai ajudar a fazer a reflexão sobre um processo de industrialização da nossa cidade. Eu sempre digo que São Gonçalo passou por quatro fases econômicas a fase inicial que era a fase agrícola a fase industrial que tem chegou a ser chamada de Manchester Fluminense a fase do esvaziamento econômico que muitos chamam de uma fase onde você tem a cidade dormitória embora eu não concorde com esse conceito porque o conceito de cidade dormitória é um conceito que não olha o espaço a produção do espaço daqueles que estão naquele local isso inclui as pessoas que vivem do subemprego as próprias domésticas os próprios trabalhadores os próprios empreendedores locais então eu não concordo com esse conceito e tem também a quarta fase que é a fase atual que é de uma metropolização conservadora e tardia que nós temos hoje que é a cada vez mais aparecem equipamentos ligados a uma metropolização a nível regional e até nacional mas que não fazem com que seja distribuído para o restante da população ou seja você passa a ter mais equipamentos ligados a bancos de alto luxo casas de grande referência financeiras serviços que não teriam numa cidade periférica como São Gonçalo passam a ter condomínios de luxo também mas você tem o aprofundamento da miséria e da pobreza isso é o que caracteriza a presença de uma metropolização tardia e conservadora deputado Luiz Paulo que é o que hoje configura a cidade de São Gonçalo São Gonçalo hoje é uma cidade com um milhão é aproximadamente um milhão de habitantes e nós temos problemas muito crônicos e muito básicos como ainda a falta de saneamento como a mobilidade urbana que é reduzida a ausência do ônibus do sereno a falta de transporte de massa ligando a sua principal cidade da região metropolitana que é a capital uma migração pendular com Niterói que reflete a ausência de emprego na cidade e também nós temos a pouca perspectiva ambiental e além da própria discussão que é um pouco que o professor do doutor José Luiz Honorato coloca que é a da falta do emprego e da empregabilidade ou seja não se discute a empregabilidade de São Gonçalo então aproveito essa oportunidade para também trazer esse tema aqui para a nossa casa e para concluir eu queria iniciar uma discussão e aí fica aqui um debate que a gente vai fazer que é relacionado à mudança um debate que a gente está aqui observando e analisando sobre a mudança do regime de 40 horas na prefeitura do Rio os profissionais existe a lei 11.738 de 2008 que trata de um terço de planejamento e a lei de um terço de planejamento ela diz que o profissional de educação o professor ele tem que ter um terço do seu planejamento garantido e a hora do professor ele não é a hora relógio a hora do professor é a hora aula que é em 50 minutos a prefeitura do Rio de Janeiro tem uma leitura completamente diferente do que diz a legislação e do que é a própria construção faz um cálculo trabalhando o profissional de 40 horas como através da hora relógio então esse profissional vai ter que passar que é um profissional de 40 horas vai ter que passar hoje que dá suas 26 horas aula vai ter que passar a dar 32 horas aulas isso reflete primeiro um aumento de carga horária sem um aumento proporcional de salário o que acontece é a desvalorização do trabalho docente impacta na qualidade do ensino e na vida deste profissional porque o profissional está organizado tem a sua vida toda organizada para 26 tempos em sala de aula é um de respeito também a legislação naquilo que ela se confere que a lei 11.738 ali confere e em última instância a atual gestão após as eleições vem e aumenta a carga horária sem nenhum diálogo com o sindicato ou com os trabalhadores ou seja a prefeitura do Rio de Janeiro ela desrespeita a legislação e desrespeita os profissionais então eu queria esses são os temas que me trazem a essa a esse expediente inicial falar do livro do nosso amigo doutor José Luiz Honorato que fala da indústria Gonçalense no século XX falar também da denúncia da prefeitura do Eduardo Paes em relação a mudança da carga horária e o absurdo que foi ter o Vini Júnior como não sendo punido pelas posições políticas de combate ao racismo muito obrigado presidenta Lucinha muito obrigado aos pares que aqui acompanham não havendo mais nenhum orador escrito a sessão está suspensa até as 15 horas quando nos redornaremos com a ordem do dia muito obrigado a todos boa tarde a todos e todas está reaberta a sessão passa-se a ordem do dia saudando a todos da galeria que estão aí lutando pelos seus direitos sejam muito bem-vindos sempre anuncio ordem do dia sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2024 em regime de urgência em votação discussão única projeto de lei número 6104 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que dispõe sobre a criação do programa guarda subsidiada destinado a família extensa ou ampliada de crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal com ausência de responsáveis ou inseridos em conjunções sócio-familiares impeditivas da manutenção da convivência parecês das comissões de condição de justiça pela constitucionalidade com emendas assunto da criança e adolescente e idoso favorável com as emendas da comissão de condição de justiça defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de orçamento de finanças e ação financeira e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo Renata Souza Dani Monteiro e Elimar Coelho pendentes de parecês das comissões de condição de justiça assuntos da criança adolescente e da pessoa idosa defesa dos direitos humanos e cidadania orçamento de finanças e ação financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Fred Pacheco boa tarde presidente Aju parecer da CCJ as emendas de plenário favorável a emenda número 2 favorável com subemenda as emendas número 5 e 7 favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 6 e 8 prejudicadas as emendas número 1 pela emenda número 4 da CCJ número 4 pela emenda número 12 da CCJ contrário a emenda número 3 concluindo por substitutivo obrigado deputado Fred Pacheco pela comissão de assuntos da criança adolescente e idoso deputado Munir Neto boa tarde boa tarde presidente projeto muito importante foto favorável obrigada pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro deputado Fred Pacheco favorável pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Vinícius Cosolino deputada Célia Jordão orçamento finanças de fiscalização financeira e controle boa tarde presidente deputada Tia Ju boa tarde a todos e todas no mérito favorável ao projeto é um projeto meritório que visa a desinstitucionalização de crianças e adolescentes é uma medida que inclusive como secretária de assistência social em meu município fizemos uma lei municipal não para família guardiã mas também visando a desinstitucionalização com o programa de família acolhedora é uma medida protetiva eu só tenho aqui a fazer uma observação que eu vou aguardar a sanção do seu projeto de lei tendo em vista que uma das emendas da CCJ prevê a prorrogação até 24 meses e na realidade o ECA ele fala que a institucionalização ela não pode ultrapassar 18 meses e na realidade por analogia da mesma forma essa medida protetiva não poderia ultrapassar os 18 meses e também quando houver a necessidade de ultrapassar essa decisão não compete às equipes técnicas mas sim ao poder judiciário mas não é o momento de fazer adendo emendas mais ao projeto então no mérito favorável já parabenizando a vossa iniciativa vou aguardar a sanção do projeto Obrigada deputada com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em regime de prioridade em discussão prévia primeiro dia projeto de lei número 4198 de 24 de autoria do poder executivo mensagem número 15 de 2024 que dispõe sobre a revisão de 2025 do plano plurianual 2024 2027 instituído pela lei 10.276 de 9 de janeiro de 2024 para existir a comissão de orçamento fiscalização financeira e controle favorável relator deputado André Correia em discussão não havendo o que queira discutir volta em segundo dia para a discussão prévia para discutir volta segundo dia segundo dia para a discussão prévia deputada pela ordem pois não eu quero discutir alô e amanhã o ppa ok tia ju primeiro saudar vossa excelência presidindo aqui na tarde de hoje a nossa sessão eu pedi um pela ordem para falar de uma coisa que eu considero muito importante nós tivemos o nosso segundo turno na cidade de Niterói Niterói que é uma cidade das mais importantes do estado do Rio de Janeiro o maior IDH do estado do Rio de Janeiro o maior campus da universidade federal fluminense fica na cidade de Niterói e lá nós tivemos um segundo turno por uma diferença de apenas 1,5% e nós estávamos ajudando a coordenar a campanha do ex-prefeito Rodrigo Neves que quando saiu da prefeitura de Niterói saiu com mais de 80% de aprovação popular e construiu para esse pleito eleitoral uma ampla aliança do campo democrático e popular no domingo Rodrigo Neves se sagrou pela terceira vez prefeito eleito da cidade de Niterói com quase 60% dos votos válidos com quase 160 mil votos de toda a população da cidade de Niterói dizer da dureza que foi esse pleito do que nós tivemos que enfrentar na cidade de Niterói na última quinta-feira na última semana da campanha a polícia federal na cidade de Niterói e Caraí apreendeu do candidato adversário duas pessoas dentro de uma blazer com 500 mil reais em dinheiro vivo e santinhos do outro candidato mas isso evidentemente a gente deixa para as forças de segurança e para as forças policiais no devido tempo com o devido processo legal fazerem as verificações do que aconteceu ali mas o fato é que o Rodrigo Neves venceu as eleições com quase 160 mil votos do povo de Niterói está eleito e vai governar nos próximos quatro anos para bem para bem da nossa cidade parabéns Rodrigo parabéns a Câmara de Vereadores parabéns a todos os companheiros e companheiras que elegeram o candidato mais preparado qualificado melhor gestor defensor da democracia e do povo da cidade de Niterói Vitória anuncio presidente só para poder informar a vossa excelência informar a deputada Verônica que eu também acompanhei as eleições de Niterói e que as pessoas os suspeitos que foram encontrar esse dinheiro tinham apenas 13 santinhos do Carlos Jordi por coincidência já tinha até um outro cartaz circulando com a notícia antes de ficar pronto então ou Rodrigo Neves e sua equipe são videntes porque já tinha até informativos de que isso aconteceria ou como eu não acredito em vidente eu acredito em político que não tem tanto caráter também isso a gente sabe das maldades que acontecem durante umas eleições e queria também parabenizar esse fato foi completamente esclarecido inclusive também aguardo que as autoridades tomem as devidas providências e também queria muito parabenizar o Jordi que você imagina você fazer 120 mil votos dentro de uma cidade onde tem mais de 10 milhões de secretarias que tem um orçamento como Niterói você bater contra a máquina é para se parabenizar parabenizar não só o Jordi mas como toda a direita em diversas eleições assim como a gente tomou em Fortaleza praticamente é sempre aquele meio por cento para lá meio por cento para cá mas que fez André Fernandes grande crescimento de toda a direita da parte ideológica da parte de todas as municípios o show que a direita deu nessas eleições diferentemente do PT que passou uma vergonha sem fim é só Presidenta eu fui citada vou lhe dar a palavra mas eu só queria antecimadamente já dizer que eu não vou permitir debate ideológico aqui com relação às eleições que já passou aqui a deputada Verônica deixou claro que o que foi divulgado com relação ao candidato oposto a justiça tomaria providência então eu não vou interromper a sessão mais se o debate for as eleições que acabaram a não ser que seja muito rápida para parabenizar algum vencedor ou aquele que perdeu que também concorreu mas debate ideológico ou de briga de esquerda e direita eu não vou permitir muito brevemente o tecido se dado é muito brevemente eu queria dizer que eu concordo com a parte que foi dita de quem era o material e os santinhos né o deputado aqui que me citou 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 a minha fala ele ele reforçou o que eu falei de quem eram os santinhos então daí a gente deduz o que que era de quem tá tudo certo e vergonha só passa quem perde a eleição e não respeita a democracia quem perde e sabe perder e respeita a democracia não sai botando carro bomba na porta de aeroporto né não sai depredando patrimônio público e respeita o resultado nunca passa vergonha parabéns Rodrigo nossa vitória foi linda foi lá a ordem senhor presidente eu a senhora tá me concedendo tá concedida pela ordem concedida é deixando claro deputado o que vossa excelência falou eu não vou permitir bate boca ideológica briga de direita de esquerda porque já é um acordo aqui do presidente não permitir mais esse tipo de coisa porque a gente tem a pauta pra tratar a gente tem questões de pessoas concursadas na galeria o presidente não permite mais o presidente Rodrigo Bessal deixou bem claro desqualificação do outro xingamento brigas discussão no campo da ideologia e das ideias sempre serão permitidas mas bate boca não bate boca não tô com a palavra com a palavra deputado o pronunciamento da deputada Verônica e o pronunciamento do deputado Galeasso nenhum eu não vi em nenhum instante qualquer bate boca qualquer xingamento qualquer ofensa eu só estou fazendo a ressalva porque costumeiramente aqui abre-se um debate deputado desculpa interromper e aí vem uma linha de pessoas eu sei deputado eu sei mas quando a senhora diz que não vai permitir um debate ideológico nós temos um problema porque isso aqui é uma casa política onde cada deputado tem o seu espectro ideológico então uma coisa não exclui outra é óbvio por exemplo que as reivindicações dos que nos prestigiam hoje com a sua visita é muito importante essas reivindicações muito importantes e que devem ser ouvidas por todos os deputados mas isso não exclui o direito inalienável constitucional de cada um de nós expor o que acha sob o ponto de vista ideológico vou refazer minha fala deputado debate ideológico com xingamentos não será mais permitido nessa casa o xingamento ele não deve ser permitido independentemente do debate ideológico mas sempre aqui está começando o debate ideológico e em seguida vem os xingamentos a desqualificação do outro é esse tipo de coisa que eu acho que o deputado Luiz Paulo também vai falar até mesmo porque a gente tem o pedido final e o inicial para isso minha querida doce e chefe tia Ju minha adorada tia Ju que há tantos anos a gente convive aqui eu me quedo ao seu as suas ponderações porque o deputado Rosenberg Reis acaba de me alertar não vou falar o nome que há uma forte possibilidade com o debate ideológico ou não o debate ideológico acontecer alguns conflitos com algumas palavras chulas e que não são compatíveis com o plenário principalmente quando nós recebemos tantas visitas então como a vossa silência refez a sua fala sobre não vou permitir debate ideológico ele vem até um susto e a senhora refez com xingamentos xingamentos ideológico ou não porque eu honestamente a senhora tem tantos cabelos deputada tia Ju tantos cabelos que eu não consegui imaginá-la calva ocupando uma posição do ministro Alexandre de Moraes que proíbe tudo isso eu realmente me assustei mas graças a Deus foi um mal entendido obrigado deputado é dizer pra vocês que eu não tenho tantos cabelos eu pinto os meus cabelos e eu sempre pintarei da cor que eu quiser e desejar porque a mulher pode fazer o que ela quiser e quando ela quiser mulher braba deputado Luiz Paulo senhora presidente pela enésima vez vou repetir a mesma questão de ordem cheguei aqui as 14 horas me inscrevi no expediente inicial dei efusivos parabéns ao deputado Rodrigo Neves 12 que se elegeu no segundo turno nas eleições municipais de Niterói e era hora me aparteou o deputado José Mar com questões outras do processo eleitoral era hora do debate a deputada Atila Nunes ideológico ou não ideológico com a devida educação cívica expediente inicial e final é pra ter o debate sempre com a devida educação física cívica jamais com xingamentos e ofensas quando se está discutindo a pauta se pede uma questão de ordem ordem sobre o que sobre a pauta porque se não pra que tem expediente inicial e final basta eu chegar aqui questão de ordem senhora presidente olha a hipótese do Neymar jogar no Flamengo o que que tem isso a ver com a pauta nada expediente inicial e final é pra ter todas as discussões temáticas não temáticas ideológicas não ideológicas mas que é a enésima vez que eu faço essa questão de ordem porque todo mundo gosta de discutir na hora da ordem do dia porque a casa está cheia no inicial e no final está mais vazia ninguém quer discutir quer discutir na hora do dia eu queria que vossa excelência votasse a pauta porque eu estou inscrito para falar no terceiro projeto que é a nossa loa para 2025 concordo com vossa excelência questão de ordem presidente para não engrossar o caldo estou ouvindo aqui já estou ouvindo outros rumores como a senhora está presidindo essa casa essa casa que é mandada pelas mulheres mesmo está igual na minha casa quem manda são as mulheres é minha esposa e as duas filhas então suspende pela ordem e mantém só a questão de ordem quer debater faça como o Luiz Paulo falou se inscreva ali no expediente final e debata fala aquilo que pensam a tribuna é imune aquilo que você fala é discricionário a presidenta presidenta ou presidente como vossa excelência desejar presidente então que está presidindo a casa suspende pela ordem e mantém pela questão de ordem é o pela ordem é necessário quando é um breve só se recado mas não vai ter breve recado mas aí eu estou antecipando o problema aí é o que eu estou dizendo eu presidindo aqui mantém só pela questão de ordem só pela pauta se começar com um debate fora da curva eu suspendo a sessão e não se vota mais nada quem manda é a senhora simples assim calma presidente beijo sempre com sorriso nos lábios anuncio em regime de prioridade e discussão prévia primeiro dia projeto de lei número 4199 de 24 de autoria do poder executivo mensagem número 16 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do estado do Rio de Janeiro para exercício financeiro de 2025 pareceres as comissões de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relator deputado André Corrêa em discussão deputado Luiz Paulo deputada Élica Élica deputada Dani Dani Monteiro Marta Marina e Mink a Célia Jordão com a palavra deputado Luiz Paulo está desligado senhora presidenta deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que ocupam que ocupam dando quórum ao nosso plenário com 55 presentes de forma presencial e remota nós vamos discutir o projeto de lei 4199 de 2024 de 2024 de autoria do poder executivo que estima a receita e fixa a despesa do estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2025 isto é a lei do orçamento anual para 2025 este é o instrumento senhora presidente que eu gostaria que os 55 deputados discutissem e essa discussão fosse acabar lá pelas 23 horas e 59 minutos do dia de hoje porque este é o instrumento mais importante que tem para o parlamento para fazer o controle externo da administração pública são as leis orçamentárias que são compostas do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do PPA do plano plurianual da LDO da lei de diretrizes orçamentárias e da LOA lei do orçamento anual para 2025 e não é qualquer orçamento senhora presidente é um orçamento deficitário de 14,6 bilhões de reais isto quer dizer que as despesas são maiores que as receitas em 14,6 bilhões de reais não é pouca coisa o nosso orçamento do estado para 2025 ele tem de receita líquida 80 milhões 80 bilhões e 560 milhões se tem um déficit de 14,6 o nosso déficit senhora presidente é de 20% da receita corrente líquida e não é a primeira vez que acontece isso o ano passado quando aprovamos a LOA para 2024 e ao ano que nós estamos vivendo esse déficit era de 8,6 bilhões de reais então o déficit aumentou 6 bilhões e aumentou primeiro porque o serviço da dívida para 2025 isto é o que nós teremos que pagar a União se nada for alterado é de 11,6 bilhões de reais por via de consequência tem um déficit de conta de 3 bilhões mesmo que fôssemos pagar zero do serviço da dívida as senhoras e os senhores vão de lembrar que para fechar as contas de 2023 nós aprovamos aqui uma lei e uma emenda constitucional de remanejamento dos fundos para fechar essa conta porque o buraco estava na ordem de quase 4 bilhões de reais e a conta fechou 24 isto está aqui escrito no relatório do deputado André Correia aconteceu algo que talvez muitos em campanha não perceberam deputado professor José Mar o executivo fechou para empenho isto é encerrou o empenhamento em 10 de outubro e ele abriu o empenho em fevereiro quer dizer o ano de 24 sob o ponto de vista de execução das despesas só teve dois quadrimestres você tira outubro novembro dezembro e janeiro você tirou um quadrimestre um exercício de 8 meses e não de 12 meses e mesmo assim o governo está pendurado e está pendurado em quanto em 4,9 bilhões de reais tanto é que quer fazer uma manobra contábil retirando dinheiro do ROD IPE que é para financiar as aposentadorias e pessoas do Rio Previdência e deslocar esta rubrica da fonte 104 para a fonte 100 para contabilizar com o pagamento de serviço da dívida porque ele não tem orçamento na fonte tesouro e não tendo orçamento ele não tem condições de fechar as contas e aprová-la no tribunal de contas e o orçamento de 2005 está pior ainda então essa manobra do Rio Previdência deste ano possivelmente tentará ser executada também no orçamento de 2025 então é preciso que a gente tenha atento esteja atento a todas essas questões e eu convido as senhoras e senhores a lerem o voto aprovado na comissão de orçamento do deputado André Correia que aponta as questões chaves desse nosso orçamento tem aqui e eu fiz aqui umas contas a correlação do ROITPE com os recursos oriundos do ICMS nós temos a previsão de arrecadação para 25 de 27 bilhões de ROITPE e 49 de ICMS o ROITPE é 55% do ICMS é um número muito forte de uma receita que um dia será finita e outra receita que é permanente então vejam como nós estamos derivando para uma insolvência e o mais grave nisso tudo se a gente verificar os nossos gastos com benefícios fiscais deputada Verônica são 22 bilhões de reais que a gente deixa de arrecadar de ICMS e as contas desse ano não estão piores ainda porque eu tive a audácia apoiado por alguns parlamentares se não não tinha sido aprovado quando eu digo alguns a maioria de transformar a alíquota base do ICMS de 18 para 20% em dezembro de 23 e com isso o ICMS cresceu 11 pontos percentuais porque senão a guilhotina era ampla total e absoluta dito isso gostaria de continuar porque tem outros números absolutamente palpáveis para a gente apreciar se eu pegar aqui a proposta da LOA para o gasto de segurança pública são 19 bilhões a educação é 12 bilhões sempre arredondando e a saúde 10 então 19 contra 22 que a soma de saúde com a educação se gasta um caminhão de dinheiro em segurança pública e o descontrole é total 19 bilhões é a previsão para 2025 volta a dizer educação é 12 e saúde 10 aparentemente deputado Carlos Mink é uma inversão de valores mas continuemos se eu somar os gastos de pessoal com os gastos dos recursos vinculados praticamente não sobra dinheiro para custeio e nenhum para investimento o que mostra um outro desequilíbrio total no orçamento porque nenhuma sociedade cresce se não tiver gasto para investimento e quando você tem um orçamento deficitário a primeira coisa que você corta evidentemente é o investimento mas continuando a análise dessa peça o déficit primário que é aquele que a gente mede não considerando os recursos de pagamento do serviço da dívida previstos é sempre crescente e para o ano que vem é de 4,9 bilhões de reais curiosamente o mesmo número que a gente está tentando fazer a gente não eles a manobra para esse ano de 2024 com o Rio Previdência mas continuando com outros pontos o déficit nominal do orçamento está aqui no item 14 da análise do André está em praticamente 22 bilhões que equivale aproximadamente aos mesmos 22% 22 bilhões equivale a 22% da receita estimada aí eu me pergunto o que que resolveu do seu ponto de vista do estado do Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal absolutamente nada porque a gente paga de juro IPCA mais 4% a ano vamos fazer quantos regimes forem necessários e continuaremos quebrados devendo cada vez mais por isso a necessidade do Congresso Nacional agora que acabou as eleições nesse mês de novembro colocar em pauta o PLC 121 de 2024 de autoria do presidente do Senado já aprovado o Senado para discutir emendar e aprová-lo de forma definitiva para que os estados brasileiros tenham uma saída de redução dos juros do serviço da dívida porque senão a gente está discursando reclamando lutando por políticas públicas e o estado cada vez se afundando mais e o pior e o senhor falou no seu discurso deputado José Amar é que quando tem dinheiro o governo gasta mal vide os recursos oriundos da CEDAI cadê os investimentos estruturantes do nosso estado 22 bilhões de incentivos fiscais a nossa renda cresceu o volume de emprego gerado aumentou não que benefício se deu com esses 22 bilhões benefício para os ricos e os mais ricos e não para os pobres e não para as políticas públicas parece que é um governo de casta me lembrando lá quando a gente estudava a Índia dos nubabos nababos subabos e etc então essa ótica também tem que mudar faz aqui o deputado André Correia no item 18 um comentário muito pertinente diz ele estabelecido o contexto fiscal em que se encontra o estado do Rio de Janeiro e resgatando o exemplo da família com déficit entre as receitas e despesas cabe fazer três perguntas um estamos geranciando as despesas de modo a eliminar desperdícios e gastos não essenciais aí eu respondo a ele não ao contrário estamos dilapidando o nosso patrimônio segunda pergunta estamos tentando otimizar as receitas com novas abordagens que limite as perdas de arrecadação e reduz a margem de atuação dos contribuintes devedores quanto mais resposta não nosso projeto de lei de devedor quanto mais sequer vai a pauta e adota a procuradoria do estado há mais de quatro anos que vem dizendo que está estudando o projeto de devedor quanto mais e que jamais chega também nessa casa e finalmente pergunta ele existem ações de revisão de gasto tributário ou seja dos benefícios fiscais concedidos sem uma análise prévia que aponte um potencial real de crescimento da receita médio e longo prazo e da oferta de empreendos resposta não então as três perguntas básicas respondidas com não mostra claramente que nós estamos em uma situação dificílima numa situação dificílima para concluir concluindo senhora presidente porque a análise tem 51 itens eu ainda estava no 18 mas eu concluo dizendo o seguinte no final do parecer do deputado André Correia na comissão de orçamento onde eu sou o sexto suplente mas não falta uma reunião sou o sexto suplente eu fiz um um voto pedindo que ele incluísse um item que foi incluído é o item 52 sugerindo aquilo que eu digo um dia sim e outro também que o compra porque a casa a mesa diretora paute evidentemente como um acordo com o executivo o projeto de lei do IPVA sobre embarcações de passeio e aviões de executivo tudo dos ricos que aumenta a receita de IPVA em 600 milhões de reais que se paute o projeto de lei do devedor quanto mais para que a gente possa eliminar da dívida ativa de benefício fiscal aqueles que usam os artifícios de ir para a justiça para não pagar o que deve ao Estado como a nossa querida pelo menos é minha querida Petrobras que está inscrito na dívida ativa com 17 bilhões de reais não estou falando de uma gestão não é o acumulado gestões por gestões e finalmente também paute o projeto de lei de securitização da dívida porque a gente tem uma dívida ativa de 170 bilhões e ela está virando pó e não se faz nada com ela dessa dívida ativa por ano quando se consegue cobrar alguma coisa dá 500 milhões de reais por ano e por último deputada Célia Jordão estou pedindo está no relatório oficial que se paute o projeto de lei das transações porque as as transações podem fazer com que o Estado tenha moeda de troca que não seja necessariamente receber em dinheiro por exemplo da Petrobras pode receber em asfalto para o DR pode receber em combustível as transações elas visam regularizar débitos e estimular resolução de conflitos de natureza tributária assim pôs senhora presidente para apreciar o voto na íntegra eu não precisaria de 10 minutos mas possivelmente de uma hora e meia mas agradeço a senhora ter me expandido um pouco no meu tempo muito obrigado próximo orador escrita nobre deputada Elica Takimoto para discutir nossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde senhores deputados senhoras deputadas presidenta pessoas da LERJ que nos assistem bom debatendo a matéria aqui em pauta antes de começar a debater a matéria eu queria só dar um recado uma informação rapidamente que eu tive hoje com a secretária de educação a Roberta para buscar uma definição sobre as emendas impositivas que eu encaminhei ao setor da educação no final do ano passado também para tratar da migração dos ex-funcionários da antiga FAEP e no final do ano passado eu realizei uma audiência pública pela comissão da ciência e tecnologia busquei diálogo e fiz todas as tratativas necessárias no entanto o ano já se foi e a situação ainda não foi resolvida a gente está aguardando a posição tanto do a posição tanto do governo quanto dessa casa e durante as discussões ficou muito nítido que há três instituições que precisam estar alinhadas para a resolução do problema a FAITEC a Secretaria de Educação e o Rio Previdência a Secretaria se comprometeu a solicitar uma reunião com o presidente da comissão da educação com vossa excelência e comigo para que possamos juntos encontrar o melhor caminho possível bom sobre a pauta o orçamento é um instrumento de programação e planejamento que o Estado dispõe sabendo-se que as constituições brasileira e fluminense estabelecem outros instrumentos complementares para essa finalidade nós temos o plano estratégico de desenvolvimento econômico o PEDES que tem a missão de apontar uma visão estratégica para o Estado do Rio de Janeiro nos próximos oito anos cuja construção de longo prazo perpassa pelo alcance de objetivos igualmente estratégicos para o horizonte de quatro anos o que nós temos nós temos o plano plurianual o PPA que vai de 2024 até 2027 aprovado aqui na Assembleia no ano passado e que está em pauta para a revisão que propõe o planejamento formatado em programas ações e projetos conforme as diretrizes estratégicas estabelecidas no PEDES e temos a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 a lei 10.461 de 2024 aprovada em junho neste plenário que estabelece as regras para a elaboração do projeto de lei orçamentária anual o PILOA de 2025 pois bem esse projeto de lei orçamentária anual de 2025 prevê uma arrecadação no total de quase 137 bilhões tendo como base a aplicação de parâmetros macroeconômicos e de premissas específicas para cada rubrica em função de suas particularidades e comportamento histórico do ingresso desses recursos estimou-se a taxa de crescimento real do PIB em 2% para o ano de 2025 e o índice de variação de preços medidos pelo IPCA estimado em 3,74% para o próximo ano considerando as deduções constitucionais e legais a receita líquida perfaz o valor de cerca de 107 bilhões o ICMS que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que é a principal fonte de receita do Estado do Rio de Janeiro e sobre o qual vou me aprofundar um pouquinho mais à frente ele deve arrecadar cerca de 49 bilhões sendo que um quarto desse valor ou seja 25% dessa arrecadação será distribuída aos municípios fluminenses conforme o índice de participação a receita dos royalties e participação especial foi estimada em aproximadamente 27 bilhões previsão sujeita às variações econômicas no mercado dessa comodidade tais como a cotação do barril de petróleo cotação do dólar o volume de produção independente da gerência estadual e tem a arrecadação do IPVA também com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores estimada para o ano um pouco mais de 5 bilhões também projetada sobre as métricas específicas dos tributos e atualizações dos valores da tabela FIP para o ano de 2025 essa arrecadação de impostos e taxas é atualizada sistematicamente ano a ano acompanhando o desempenho da variação de preços correntes de produtos e serviços consequência da ação inflacionária registrada o incremento agora um ponto aqui que eu queria chamar a atenção o incremento observado nessa arrecadação estimada do ICMS em relação ao ano passado também é explicado pelo aumento de 18 para 20% desse imposto ou seja o aumento da arrecadação não foi resultado de uma melhoria da atividade econômica no consumo de bens e serviços da população fluminense na realidade o que nós temos? nós temos um confisco tributário isto é um comprometimento cada vez maior da renda do cidadão para pagar impostos impactando a sua capacidade de consumo por outro lado como é que a gente fica a população fluminense fica a mercê das iniciativas de interesse próprio dos setores econômicos ou da política permissiva dos incentivos fiscais pelo governo Cláudio Castro que hoje alcança uma renúncia de receita anual de aproximadamente 25 bilhões sem uma comprovada contrapartida na geração de emprego e renda para o nosso estado para a nossa população fluminense esse grupo político que está no comando do estado há seis anos firmou compromisso com o regime de recuperação fiscal vendeu os serviços de distribuição de água e esgoto da SEDAI arrecadou dezenas de bilhões de reais e não tomou as medidas necessárias para evitar o cenário atual de desequilíbrio fiscal colocando em risco a proteção do regime de previdência dos servidores estaduais e a sua capacidade de amortizar a sua dívida pública para a nossa surpresa há algumas semanas o governador Cláudio Castro publicou um decreto retirando quase cinco bilhões de reais da reserva de segurança do fundo de aposentados e pensionistas promovendo em consequência o desequilíbrio das provisões matemáticas futuras de servidores num caso característico de você vender a janta para você pagar o almoço eliminar no SITF que salvou o ano fiscal de 2024 é um paliativo para o estado que mesmo após vender a sua maior empresa continua na corda bamba o Rio de Janeiro tem a oportunidade de receber diversos investimentos do governo federal estimados em aproximadamente 350 bilhões com mais de 191 estimativas iniciativas anunciadas em março desse ano nas mais diversas áreas de educação saúde ciência tecnologia e infraestrutura essas oportunidades só serão plenamente aproveitadas se o estado estiver organizado e alinhado com os eixos de desenvolvimento identificados no plano estratégico de desenvolvimento econômico e social o PED como já mencionado agora como o nosso estado será inovador como o nosso estado será referência na economia do conhecimento na transição energética em serviços tecnológicos e na descarbonização se a principal fundação de apoio a pesquisa e inovação do estado está prestes a ser aparelhada para contemplar aliados deste governo até o ex-presidente da FIRJAM o Eduardo Eugênio defendeu o respeito a FAPERG e afirmou ao portal G1 em 24 de outubro abre aspas se existe uma área que está funcionando muito bem no Rio é a FAPERG com suas pesquisas seus convênios presidida por uma pessoa que vem do setor de pesquisa e inovação vamos prestigiar as coisas que estão dando certo e mudar o que for necessário fecha aspas disse Eduardo Eugênio assim o governador Cláudio Castro se debruza numa única iniciativa de sacrificar a população com o congelamento dos pisos salariais com a redução dos rendimentos reais dos servidores aposentados e pensionistas do estado e com o confisco tributário da classe trabalhadora cujo poder de compra está cada dia menor o nosso salário mínimo regional não é reajustado desde 2019 uma vergonha isso e eu repito esse grupo político que está no poder há seis anos venderam a CEDAI os municípios da base aliada aproveitaram essas receitas extraordinárias para tributar obras eleitoreiras e corremos novamente o risco de uma crise fiscal muito séria empobrecer o cidadão e limitar a sua capacidade de compras se traduz em perda de arrecadação dos impostos estaduais que estão ligados diretamente ao consumo para concluir deputada concluindo e com isso a situação fiscal não rompe esse ciclo vicioso o bloco de oposição segue vigilante e combativo para alertar que não é o servidor que não é o pensionista que não é o aposentado que não é o trabalhador que onera as despesas são os privilégios e as distorções que alimentam grupos de interesse do nosso estado obrigado presidenta obrigado deputada antes de anunciar o próximo orador anuncio aqui a presença do vereador Leniel Borel do Rio de Janeiro Joel Enfermeiro presidente da Câmara de Vereadores de Italva Andrigo Cavalho vereador de Niterói também o Renato Carielo Carielo né Renato Carielo vereador de Niterói também o Binho Guimarães que é vereador de Niterói Maria Fátima vereadora de Casimiro de Abreu Fred Machado de Campos sejam bem vindos todos os vereadores próxima próxima escrita Dani Balbi logo em seguida é a deputada Marta é é a Marta depois Dani Balbi presidente pela ordem que conta a deputada Marta se dirige à tribuna só porque tem chegado inúmeras reclamações como sempre do serviço de péssima qualidade prestado pela Águas do Rio então dizer que a gente está engajado na comissão parlamentar de inquérito de fazer uma audiência pública convocando os diretores o presidente da Águas do Rio para que nos dê explicações sobre o péssimo serviço sobre o relacionamento prejudicial financeiramente inclusive a CEDAI e outras questões que precisam ser esclarecidas então dizer que aqui não tem ninguém dormindo que é uma reclamação uníssona da maioria dos deputados aqui e que a gente vai seguir diligente e se na maior brevidade possível convocar o presidente o diretor do conselho seja lá quem for a autoridade que responda por essa famigerada Águas do Rio obrigado presidente deputada Marta Rocha seu tempo só vai contar a partir de agora boa tarde a todas e todos eu queria inicialmente saudar aqui os meus companheiros de Niterói vereador Binho vereador Renato Carriero que é do PDT vereador Andrigo e de outros companheiros aqui que se fazem presentes dessa cidade linda de viver que é de Niterói que fez com que o domingo terminasse feliz para todos nós que sabemos que Rodrigo Neves era a melhor opção para aquela cidade então saudações e viva Niterói senhora presidente eu assisti aqui atentamente os discursos do deputado Luiz Paulo e da deputada Élica Katakimoto cada um feito sobre um determinado prisma da análise que fizeram dos projetos o 4198 e o 4199 e quando avaliei aqui quais seriam os argumentos que iríamos apresentar eu fiquei muito atenta porque acompanhei de alguma maneira os debates que foram procedidos na comissão de orçamento embora não tenha assento na comissão de orçamento mas julgo que esses dois projetos sejam aqueles de maior relevância a cada ano da nossa atividade legislativa e são dois projetos em que todos os parlamentares deveriam se debruçar e ocupar essa tribuna como já foi dito aqui porque ele na verdade ele decide quais o destino do nosso estado e por via de consequência ele nos mostra um retrato real e doloroso das finanças do estado do Rio de Janeiro mas também nos dá diretrizes para entender quais são os caminhos que serão adotados pelo governo do estado no exercício das políticas públicas e não há como não pensar em vincular o plano plurianual anual que vai apresentar os projetos e as diretrizes estabelecidas no plano estratégico desenvolvimento econômico social e quero lembrar aqui o papel dessa casa em fazer em fortalecer essa ideia de construir para que o estado do Rio de Janeiro tivesse um plano desenvolvimento econômico social e que ele atingisse estratégias que são fundamentais para garantir a autonomia do estado e o bem estar da população de modo que esses objetivos sejam alcançados ao longo dos oito anos em que esse plano foi concebido mas também não é possível examinar os dados orçamentares e vou usar esse termo genericamente sem verificar que para o ano de 2025 nós temos uma previsão de um déficit de 14,6 bilhões e que quando nós fazemos um comparativo com a projeção apresentada na LOA para o exercício de 2025 nós vamos verificar que nós temos uma receita líquida no patamar de 105 bilhões enquanto as despesas previstas alcançam o patamar de 122,1 bilhões como se tudo isso não bastasse há ainda um grande fantasma que nos atormenta um dia sim ou tu também que é a questão da dívida pública do estado do Rio de Janeiro com o governo federal que se soma ao valor de 11,5 bilhões sendo que 9,2 bilhões de juros e encargos da dívida e 2,3 de amortização da dívida representando aí 80% desse déficit de acordo também com os dados apresentados pelo governo do estado há atualizações que precisam ser feitas relativas aos índices da educação e da saúde acendendo nesse momento um alerta porque na análise dos orçamentos dos estados da federação o estado do Rio de Janeiro é o que o menos investe em saúde e educação estando limitado aos índices obrigatórios previstos na Constituição além disso a CEPLAG garantiu que foram incorporados no orçamento os concursos previstos para a polícia militar e para a polícia civil mas como presidente da comissão de saúde eu quero lembrar que existem outras áreas de atuação que também demandam a realização de concursos estou falando da saúde estou falando da educação e não é possível deixar e vejo aqui quero saudar não é possível esquecer os candidatos que já foram aprovados em concursos anteriores e que precisam ser chamados para a realização do término das provas e a realização dos cursos de formação e a sua posse mostrando aí uma lacuna um déficit expressivo na questão da ocupação dos cargos efetivos das áreas importantes para o Estado como é a área da segurança pública e é preciso também que a gente perceba que a dívida do Estado com a União continua sendo um problema extremamente grave e que nessa busca das soluções nós não podemos deixar de lembrar que no Congresso Nacional nós temos um projeto de lei que criou que pretende criar o programa de pleno pagamento das dívidas do Estado propag e que nesse programa traz importantes mudanças para se tentar acabar de vez ou se pelo menos reduzir expressivamente o valor dessa dívida e esse indicador passa sim com a possibilidade dos Estados transferirem ativos para a União sobretudo se houver o investimento em educação principalmente na área do ensino profissionalizante um investimento escolhido pelo Ministério da Educação investir também em saneamento habitação adaptação a mudanças climáticas transporte segurança pública como contrapartida para a redução desse do volume dessa dívida e também ainda que seja do lembrar não podemos esquecer que hoje o ano de 2024 através do Magminar do ministro Dias Toffoli que ajustou para o ano de 2024 o pagamento do valor de 4,9 bilhões mas havendo necessidade de mover nova ação para garantir a possibilidade desse valor se estender para o ano de 2025 a outra questão que eu quero falar e já foi dita aqui também pelo deputado Luiz Paulo é a questão dos fundos que foram tratados aqui no início do ano final do ano passado nós tivemos a necessidade de interferir em alguns fundos a esquerda que não está na base do governo se construiu um bloco para defender algumas questões ali e o argumento do estado é que as secretarias não cumpriam os trâmites e portanto esse dinheiro ficava retido à disposição do fundo mas na verdade ele não era aplicado nem investido pelas secretarias e aí no que a gente prevê aqui a previsão para 2025 é que o ICMS alcance 49,5 bilhões e o fundo de combate à pobreza que nessa história do remanejamento dos fundos acabou sendo atingido e nós perdemos um dado fundamental que foi a utilização do fundo especial de combate à pobreza na questão da tuberculose vai alcançar o valor de 6,6 bilhões continuamos ainda nas nossas emendas lutando pela grã é importante que o governo do estado não vire as costas para os servidores hoje nativos que se dedicaram ao longo dos anos na defesa do estado do Rio de Janeiro e o mais importante também é que a gente não esqueça também da recomposição salarial portanto diante disso eu posso dizer sem medo de errar que o governador Cláudio Castro ao contrário do que ele disse no seu filme no seu vídeo designado para o dia do servidor ele trata mal os servidores públicos ele não valoriza os servidores públicos tanto isso é verdade que ele dá as costas para os profissionais da polícia militar que estão aposentados desculpe aposentados inativos reformados e também para os servidores já que ele não pagou a segunda e a terceira parcela da recomposição salarial acordada com essa casa de lei acordada em plenário e que ele fez uso eleitoreiro mas que agora não cumpre com aquilo que prometeu que foi o pagamento da recomposição salarial e por último não é possível deixar de falar das manobras contábeis que estão sendo feitas pelo Rio Previdência isso coloca em risco a segurança jurídica e financeira dos valores que ali são arrecadados eu mesma junto com o deputado Luiz Paulo apresentamos aqui projetos de lei de decreto perdão projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito os decretos 49291 e 49292 é um absurdo a utilização desse patrimônio financeiro do Rio Previdência com o Banco Master que é um banco que não tem não tem estatura financeira para garantir qualquer tipo de perda ao governo do estado e que quando a gente trata de um dinheiro que não é o nosso como é o caso do dinheiro do Rio Previdência que vai garantir aposentadoria e pensão a gente tem que investir em banco público portanto o único investimento que nós poderíamos admitir era nos bancos do governo federal seja na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e não nessa aventura bancária que tal qual já aconteceu em outras eras eu participei aqui da CPI do Rio Previdência e vi bem de perto que foi a Operação Delaué que significou um rombo na Previdência e caminhamos para outra nesse sentido já estou concluindo para o final e não menos importante dizer das nossas emendas renovando aqui nossos compromissos com os servidores públicos com a realização dos concursos com a questão de garantir o chamamento desses candidatos que estão ainda em fase de concurso público tentar solucionar definitivamente a questão do CEAP 2012 do Corpo de Bombeiros investindo na questão da fiscalização das contas públicas pensando nas políticas públicas da saúde da educação da segurança pública no enfrentamento à tuberculose já que o Estado do Rio de Janeiro é o primeiro Estado com o maior número de óbitos pensar no fortalecimento das mulheres valorização dos servidores públicos e tudo isso que ao longo desses três mandatos eu estou no meu terceiro mandato nós temos olhado com um olhar de profunda atenção para terminar eu queria lembrar aqui a fala do presidente da CCJ deputado Rodrigo Amorim e para dizer que a questão da Águas do Rio era exatamente um prejuízo anunciado nós votamos nós não eles votaram pela venda da CEDAI e o que nós fizemos aqui foi destruir o último ativo do governo do Estado do Rio de Janeiro e dar a chave a chave do último do cofre do Estado do Rio de Janeiro como se isso tudo não bastasse como se não bastasse a mentira o esterionato eleitoral feito pelo governador Claudio Castro que nas eleições de 22 disse da saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro e no segundo semestre de 23 já se anunciava das dificuldades que estávamos vivendo nós entregamos algo que é importante para a sustentação da população fluminense que é a questão do saneamento da água a água é vida entregamos para essa empresa chamada Águas do Rio que tem entre outras coisas além de maltratar o povo do Estado do Rio de Janeiro dar as costas ao governo desrespeita portanto já está na hora das agências reguladoras dizerem a que vieram e a gente dá um basta a esse mau atendimento feito pela Águas do Rio então viva o povo do Rio de Janeiro se respeite o servidor e vamos garantir melhorias no orçamento para que o Estado do Rio de Janeiro pense no bem-estar social e não no interesse político eleitoral de muitos outros muito obrigada próxima oradora escrita nova deputada Dani Balbi para discutir você vê se dispõe de 10 minutos olá boa tarde a todas e todos os colegas parlamentares aquelas e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj nós hoje discutiremos em plenário em primeira discussão a lei orçamentária anual que junto com o plano plurianual para o quadro N 2024 e 2027 e mais amplamente o plano de desenvolvimento econômico social estratégico do Rio de Janeiro o PET formam as bases que vão determinar a alocação dos recursos disponíveis que o Estado do Rio de Janeiro tem para cumprir com a função de promotor do bem-estar social e humano e hidratar as áreas necessárias para a atenção à população fluminense áreas como saúde educação segurança pública que são além de direitos da população do Estado do Rio de Janeiro deveres dos órgãos executivos de cumprir e de atender na sua máxima eficiência com os recursos disponíveis à população fluminense especialmente a lei orçamentária anual que é objeto de apreciação das parlamentares aqui do Estado do Rio de Janeiro representa o documento máximo para a alocação dos recursos e trata não só de implementar e efetivar as diretrizes da lei de diretrizes orçamentárias do Estado do Rio de Janeiro também debatida apreciada pelo conjunto dos parlamentares aqui do Estado mas também de determinar quais serão as áreas da administração pública que serão objeto de maior ou menor atenção ora nós parlamentares aqui temos o dever de representando a população fluminense imbuídos do poder que o povo nos conferiu de observar com toda a atenção este documento porque é ele que materializa a necessidade o desejo e organiza as prioridades de investimento do Estado do Rio de Janeiro nós observamos portanto nos últimos anos que o Estado do Rio de Janeiro ele está numa situação calamitosa e aderiu ao regime de recuperação fiscal que além de anualmente aumentar as receitas do Estado do Rio de Janeiro dragadas para o serviço da dívida pública vão diminuindo sensivelmente as possibilidades de investimento que o Estado do Rio de Janeiro tem e portanto aumentando e aumentando em muito as deficiências que o poder executivo tem no sentido da prestação dos serviços para esse ano nós temos uma receita nominal que gira em torno de 7 bilhões e um déficit total de cerca de 21,96 bilhões o que equivale a um quinto do orçamento apresentado considerando especialmente as receitas nominais isso corrobora toda a nossa luta e atuação para que o próprio regime de recuperação fiscal seja revisto e para que os serviços da dívida que o Estado do Rio de Janeiro paga para os cofres da União tenham outro ordenamento felizmente no Senado tramita o PLP 121 de 2024 que na prática diminui os juros de 4% ao ano mais selic que os entes da federação pagam para a União para uma previsão de até 2% ao ano mais a taxa básica de juros a selic isso obviamente não é o melhor dos cenários mas tem um impacto sensível no sentido de recompor não só o orçamento do Estado do Rio de Janeiro mas permitir com que os gestores públicos e o Parlamento possam ter maior poder de incidência sobre a peça orçamentária e assim melhorar a previsão da alocação dos recursos disponíveis além de aumentar a receita e aprimorar otimizar as nossas despesas agora com o pouquíssimo recurso disponível que nós temos com a situação de déficit repito de cerca de 22 bilhões nos chama a atenção as disparidades que a peça orçamentária apresenta e que não estão em conformidade com o próprio plano de desenvolvimento estratégico do Estado do Rio de Janeiro e nem mesmo com o plano plurianual que prevê dentre outras metas a melhoria sensível dos índices de verificação da aprendizagem escolar portanto mais investimento em educação básica fortalecimento do sistema de ciência tecnologia e inovação que passa pelo aumento dos recursos disponíveis nos cofres das universidades estaduais passa pelo aprimoramento e pela concretização daquilo que vai previsto nos planos de enfrentamento às emergências climáticas e mitigação dos seus efeitos combate a pobreza enfim todas as áreas sensíveis em que o estado do Rio de Janeiro vem devendo e devendo muito a população fluminense pasmem a função segurança pública tem uma previsão de orçamento cerca de 19,34 bilhões o que significa um aumento real nesta peça orçamentária que prevê o orçamento para 2025 de 8,30% 19,34 bilhões ela só não é maior do que a função destinada à hidratação da previdência social por conta inclusive do ordenamento jurídico que prevê a destinação de recursos para a previdência social em que pese já ter sido observado aqui por aqueles parlamentares que me antecederam a manobra que o governo tem pretendido fazer para mexer no fundo de aposentadoria impactar a previdência social e provavelmente deixar parte grande ou todos os nossos aposentados sob risco altíssimo mas enfim 19,34 bi para a segurança pública e para a educação aumento de 6,27% chegando ao total de 10,5 bi em comparação com o orçamento previsto para 2024 esse valor de 10,5 bi não prevê na peça orçamentária apresentada pelo governo do estado nem uma rubrica para a valorização dos profissionais e a perseguição do pagamento do piso salarial em cumprimento a lei 11.738 ou seja as profissionais e os profissionais de educação e os alunos da escola pública continuarão com reféns de uma política de alocação de recursos que não prioriza a melhoria da qualidade da educação que nós sabemos que passa além da melhoria da infraestrutura das nossas escolas básicas também pela valorização dos profissionais e o primeiro pontapé é a implementação do piso nacional do magistério mais do que isso a função direitos da cidadania diminui neste ano de 2025 cerca de 40,73% ou seja chega a metade daquilo que foi destinado em 2024 e que ainda assim não cumpriu com as funções devidas que era a assistência social para pessoas em vulnerabilidade em situação de rua e para a cidadania de pessoas mais vulneráveis ou de segmentos vulnerabilizados como a cidadania das pessoas LGBTQI e PNB a mais ou seja há uma diminuição constante e sensível dos recursos destinados a promoção dos direitos humanos e um aumento exorbitante para a função segurança pública a função ciência e tecnologia é verdade para concluir para concluir observa um aumento relativo então destinado para ciência e tecnologia aqui na LOA de 2025 nós temos 1,13 bi uma estimativa de incremento cerca de 26,75% mas neste cálculo precisamos considerar que a legislação do Estado do Rio de Janeiro particularmente a Constituição que estabelece 1% da receita líquida para a FAPERD é responsável por esse incremento e se nós observarmos dentro da função ciência e tecnologia as destinações mais específicas perceberemos que a FAETEC recebe menos do que no ano anterior e a FAETEC está também sob ameaça porque é uma fundação de amparo a ciência e a tecnologia fundação de amparo a escola técnica que atende especialmente as filhas e os filhos da classe trabalhadora possibilitando educação de qualidade e ingresso no mercado de trabalho ou seja na prática não fosse a PEC da FAPERD nós teríamos uma diminuição sensível do orçamento para ciência tecnologia e inovação do Estado para concluir presidenta o aumento injustificado o montante de 19,3 bilhões investidos em segurança pública vão de encontro a uma política de segurança pública ineficaz que condena a população fluminense ao medo e que produz cotidianamente o morticílio do qual é vítima a população jovem especialmente os nossos meninos negros e favelados a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro tem produzido corpos e não tem dado a população nenhuma resposta efetiva para a superação da situação de sítio em que se encontram as nossas regiões dominadas por tráfico por milícia e especialmente não tem compromisso claro não tem programa claro para o enfrentamento mais geral da segurança pública que passa por investimento em inteligência por otimização da própria gestão por reforma das polícias militares e civil especialmente com o serviço de integração e não adquirir mais armamento letal e produzir chacinas cotidianas nós precisamos de investimento em educação nós precisamos de fortalecimento da faitec de piso do magistério de programa para atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade população lgbtqia mais pessoas em situação de rua nós precisamos da nossa rede de ciência tecnologia inovação que compreende a UERJ a UENF com o peso da FAPERJ articulados para que nós enfrentemos a crise melhoremos projetemos a arrecadação do estado do Rio de Janeiro e possamos também superar o desemprego que ainda é maior do que a média nacional a população do estado do Rio de Janeiro apresenta um índice de desemprego cerca de 10% quando a média nacional é 6% as saídas para nós serão a intervenção na LOA para que os recursos sejam entregues direcionados a população que mais precisa nas áreas realmente essencialmente estratégicas para o desenvolvimento econômico social e humano do estado do Rio de Janeiro Obrigada Presidenta Próximo orador inscrito é a nova deputada Marina do MST Você se dispõe de 10 minutos para discussão Boa tarde excelentíssima excelentíssima presidenta deputada Tia Ju excelentíssimos deputados e deputadas que estão aqui presentes também que estão nos acompanhando de forma virtual trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa Tia Ju ouvi atentamente os nobres colegas que me antecederam aqui nas análises desse tema tão importante e estudos que fizeram e agradeço pelas informações também partilhadas aqui conosco e hoje gostaria de debater de discutir sobre dois temas relacionados à lei orçamentária aos quais considero muito importantes mas visitando revisando estudando aqui a proposta de lei orçamentária para esses próximos anos nos causa muita preocupação a forma como o estado do Rio de Janeiro está tratando em específico aqui esses dois temas primeiro sobre o apoio à agricultura do nosso estado e o segundo tema não menos importante que gostaria de discutir é sobre o tema das mulheres portanto presidenta quero trazer aqui hoje um debate essencialmente sobre o tema da agricultura e das mulheres no nosso estado do Rio de Janeiro primeiro falando um pouco sobre quem apoia a agricultura fluminense a agricultura familiar fluminense enquanto nós vemos a nível nacional a nível da federação a ampliação dos recursos destinados para a produção de comida no nosso estado no orçamento estadual significativos cortes preocupam esse segmento principalmente da pequena agricultura da pequena e média agricultura que tem como prioridade a questão da produção alimentar bom é inegável que nos últimos anos houve um esforço de retomada das políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa a nível das políticas federais desses últimos dois anos e apesar dos desafios tocantes ao tema da reforma agrária no nosso país essa questão da reconstrução dos órgãos principalmente do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar e o INCRA que é o instituto nacional responsável pela reforma agrária no nosso país o MDA vocês lembram totalmente desmontado pelo governo anterior e o INCRA totalmente aparelhado e desmantelado e infelizmente assim continua bom quando nós fazemos um exercício de análise orçamentária vemos a recomposição de programas muito importantes para esse tema a nível de Brasil assim como o lançamento do maior plano safra para a agricultura familiar no Brasil é um exemplo mas não é o único exemplo que nós temos neste ano o governo Lula anunciou o maior plano safra da história que aí em torno de 76 bilhões de reais 43% a mais do que foi anunciado para o plano safra de 22 e 23 acrescidos aos valores para as políticas e programas voltadas assim como para o garantia safra o programa de garantia de preços assistência técnica e extensão rural o programa ecoforte compras públicas e também o programa mais alimentos nos traz nos traz a garantia de que a safra de 2024 e 2025 terá o investimento de 85 bilhões de reais no Brasil já em nosso estado nos preocupa muito porque vemos uma situação reversa a essa dos investimentos a nível federal e vemos pelos dados trazidos aqui nesse tema que está previsto para o orçamento na função agricultura no estado do Rio de Janeiro para o ano de 2025 uma receita em torno de 630 milhões valor este que representa apenas 0,6% da receita líquida total do estado do Rio de Janeiro esse valor retrata também uma queda de 1,9% se comparado com o destinado em 2024 pode parecer até um corte pequeno contudo estamos falando de uma redução de 12 milhões designados a políticas programas e projetos que proporcionam apoio aos pequenos e médios produtores trabalhadores rurais suas famílias e também organizações que são afins aqui no nosso estado do Rio de Janeiro cabe ressaltar também que pelo segundo ano consecutivo há cortes no orçamento destinado à função agricultura haja visto que no ano passado a mesma sofreu uma redução na ordem de 147 milhões ou seja em dois anos a função agricultura no estado do Rio de Janeiro perdeu cerca de 159 milhões de reais está previsto para o orçamento de 2025 da Emater Rio de Janeiro nossa empresa de assistência técnica e extensão rural um pequeno aumento de 6% mas olhem esse número esse pequeno acréscimo a receita prevista para a empresa para a Emater a qual estamos falando nesse momento vinculada também a pasta da agricultura não é no nosso estado esse aumento é de apenas a receita desculpa é de apenas 138 milhões sendo equivalente a apenas 0,13% da receita líquida total do estado do Rio de Janeiro e outro ponto a ser destacado é que essa edição adição ocorre apenas na conta administração geral que é destinada ao pagamento das despesas obrigatórias ou seja a conta contábil extensão rural apresenta uma redução de 10% no seu orçamento com perdas expressivas de 88% no programa de segurança alimentar e nutricional e 76% na rubrica meio ambiente e sustentabilidade portanto faz-se importante mencionar que em 2024 a receita da Emater destinada a segurança alimentar e nutricional sofreu um corte de 90% o orçamento do ano de 2023 previa para este programa o valor de 1,5 milhões enquanto a estimativa de 2025 pasmem é de apenas 18.455 reais imaginem se tem cabimento um estado do tamanho do Rio de Janeiro com o potencial que tem da produção agrícola com esse potencial para a garantia da segurança alimentar e nutricional termos apenas 18.455 reais para essa pasta no tema da Emater da segurança alimentar e nutricional ou seja ao comparar o projeto de lei orçamentária 23 com o PILOA 25 verifica-se uma redução de 99% no orçamento de programas voltados à segurança alimentar e nutricional da Emater o tema que estamos falando portanto esse pequeno apoio à agricultura do estado significa na prática menos recursos para a nossa produção de alimentos algo tão fundamental para o combate à fome no nosso estado também fundamental para diminuir os preços dos alimentos saudáveis na mesa do nosso povo e essas reduções vistas na nossa Emater que já defendemos algumas vezes aqui neste plenário cria restrições para que nosso estado avance numa agricultura que produz alimentos e que também preserve o meio ambiente portanto esperamos muito que o governo do estado fique atento a essas questões porque é preciso também colocar no orçamento do estado e garantir recursos para que nós tenhamos produção de alimentos alimentos saudáveis e com isso a garantia da segurança alimentar e nutricional para o conjunto da população bom o segundo tema presidenta que gostaria de discutir hoje muito importante aos nossos olhos mas que também traz muitas preocupações dentro dos números orçamentários dentro da lei orçamentária que está proposta para o próximo período é o tema das mulheres do orçamento do estado do Rio de Janeiro bom já é visto e debatido também em muitos momentos aqui nessa casa para concluir do presidente que são muitos os desafios enfrentados no estado do Rio de Janeiro no que diz respeito a desigualdade de gênero desde a formulação e aplicação de políticas públicas eficazes para combatê-las até a inserção da pauta das mulheres dentro do orçamento público e eu trouxe aqui presidenta eu não vou descorrer todos esses números também dos dados do Instituto de Segurança Pública para não gastar aqui o tempo que me resta com isso mas é muito preocupante o número de avanço de criminalidade de violências que são cometidas contra as mulheres em sua grande maioria mulheres pretas do nosso estado mulheres negras do nosso estado e também cortes de orçamento tanto para ações voltadas para as mulheres corte de orçamento destinada ao Conselho Estadual da Mulher o CEDIN que sofreu um corte de 99% nesse último período portanto queria trazer apenas presidenta para concluir que sobre o orçamento de 2024 destinado ao CEDIN trago aqui um questionamento ao governador a qual farei também via o nosso mandato por ofício perguntando de que maneira o valor foi investido nesse último período e quais foram os projetos realizados em seus respectivos impactos na sociedade o que foi efetivamente feito para diminuição da desigualdade de gênero no estado do Rio de Janeiro e apesar do orçamento da Secretaria da Mulher e seu respectivo fundo apresentarem um crescimento em suas receitas quando somadas com as demais ações voltadas para as mulheres o PILOA 25 propõe uma queda de 17% no orçamento total voltado para as mulheres contabilizando uma perca de 17 milhões então é claro que há um retrocesso nas ações voltadas ao enfrentamento à pobreza menstrual ao empreendedorismo criativo das mulheres negras e ao programa de geração de emprego e renda que são fundamentais para diminuir a dependência financeira dessas mulheres e por consequência a redução dos casos de feminicídio que pelos dados aqui apresentados eles têm aumentado diante desse cenário uma nota técnica da rede orçamento mulher levanta preocupações sobre a continuidade e eficácia das políticas voltadas para as mulheres e para a igualdade racial assim é fundamental que o governo do estado do Rio de Janeiro leve cada vez mais em consideração as políticas públicas voltadas para as mulheres a luta pela igualdade de gênero e justiça social é uma responsabilidade coletiva e deve estar no centro do debate do orçamento público não podemos esquecer que as mulheres sempre desempenharam um papel vital em nossa sociedade mas historicamente enfrentaram desigualdades que ainda persistem sendo assim é essencial garantir orçamento para programas que atendam as demandas específicas das mulheres em diversas áreas como saúde educação contra a violência doméstica que garantam mercado de trabalho dentre outros programas também que incentivem e garantam de fato a independência das mulheres especialmente das mulheres negras que são também a maioria da nossa sociedade fluminense muito obrigada presidenta próximo orador escrito o novo deputado Carlos Mink pediria aos oradores para se ater ao tempo regimental para que dê tempo de todos poder discutir você responde dez minutos brava presidente Tia Ju deputada Tia Ju para pagar minhas longas intervenções intempestivas eu vou usar menos do que os dez minutos para ter um crédito de carbono com vossa excelência e depois como vários colegas meus já interviram aqui deputado Luiz Paulo deputada Marina do MST acabou de intervir aqui agora deputada Marta Rocha deputada Dani Balbi eu concordo 100% com as palavras dessas deputadas e desses deputados eu vou me ater alguns pontos veja a nossa função como deputados uma das mais importantes é fiscalizar o executivo votar o orçamento exigir o cumprimento do que está no orçamento aliás eu me empenho com isso na comissão do cumpra-se né é um esforço deputado Jari ecossocialista vossa excelência sabe vossa excelência participa disso também como é difícil nesse estado exigir o cumprimento das leis nós aqui deputados e deputadas fazemos leis custa fazer uma lei apresentar um projeto passar pela comissão plenário ser sancionado veja a deputada Célia Jordão que é uma deputada que se esmera em apresentar bons projetos é é difícil aprovar uma lei boa mais difícil fazê-la cumprir quando é o orçamento então é o que se chama missão quase impossível essa que é verdade até eu conversava agora com a deputada Célia que está com a mesma dificuldade que eu para fazer cumprir as suas emendas impositivas na área da saúde vejo vejo deputado cozolino acenando com a cabeça pelo visto o problema não é só meu e da deputada Célia então nós que demoramos tantos anos deputado Fred Pacheco para conseguir as emendas impositivas agora estamos ralando para fazer o cumpra-se das nossas emendas impositivas que é outra guerra total bom mas em relação a peça orçamentária eu vejo com tristeza outras deputadas e deputados falaram disso aqui a redução de recursos para agricultura para agricultura familiar então nem se fala para ciência e tecnologia mesmo deputado Jari para educação por outro lado deputado Luz Paulo e outros chamaram a atenção de como o governo é generoso com as isenções fiscais e como é frouxo em cobrar a contrapartida dessas isenções fiscais uma isenção fiscal vamos esclarecer a quem nos acompanha aqui pela TV Alerj uma isenção fiscal uma renúncia fiscal é algo que o Estado deveria arrecadar e portanto ter mais dinheiro para saúde para educação para agricultura para ciência e tecnologia para o meio ambiente abre mão para estimular alguma empresa a se instalar no Estado gerar emprego pagar imposto o problema é que várias dessas empresas não demonstram que estão criando esses empregos que estão gerando esses impostos e essas isenções muitas delas pensadas inicialmente para um período determinado cinco anos por exemplo acabam se estendendo é de náuzion ou seja o que é para arrecadar míngua o que é para gastar aumenta e gastar mal gastar sem controle e gastar fora do que se mais precisa que é a educação a saúde e a segurança lembrando também deputado professor José Mar que não é só o volume de recursos que garante uma boa política pública você pode até ter muito recurso e gastar mal veja o caso da segurança pública há muito recurso e agora mais ainda mas será que esse recurso é bem empregado será que a gente está investindo corretamente em investigação inteligência planejamento ou ainda estamos prisioneiros da política de tiro porrada e bomba que pelo visto não resolveu muito aliás deputado professor José Mar deputado Jari ecossocialista se tiro porrada e bomba resolvesse o Rio de Janeiro ia ser um paraíso deputado da Marina do MST ia ser um paraíso terrestre íamos estar andando com os nossos filhos de bicicleta qualquer hora do dia de noite nos bairros da zona sul da zona norte na zona oeste nos outros municípios em São Gonçalo em Volta Redonda são os municípios por exemplo de vossas excelências aqui a quem eu me dirigi andando de noite tranquilamente em qualquer lugar não acontece isso por que que não acontece isso vamos pegar um caso simples perícia em metade dos estados a perícia tem autonomia lá atrás eu votei com o deputado Molon na época deputado estadual um projeto que dava autonomia para a perícia foi questionado na justiça metade dos estados deputada Marina do MST a perícia é autônoma na outra metade é comandada por um perito o Rio de Janeiro é o único estado que nem é autônomo a perícia nem é comandado por um perito vejam que no triste caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle a perícia foi inibida de produzir provas porque ela é comandada pela polícia o chefe de polícia era um dos implicados no assassinato então vejam que absurdo a gente chega a perícia não consegue produzir provas porque quem está acima dela era o próprio que estava envolvido no crime então vejam que distorção e a importância da perícia ser autônoma então não basta ter recurso tem que saber gastar bem com eficiência planejamento e investigação mas voltando ao tema das isenções fiscais por que é difícil retirar uma isenção fiscal bom há quanto tempo o governo não manda pra cá a nova lei do piso salarial regional há quanto tempo quatro anos cinco anos quer dizer este lado da corda que é o mais fraco não é cumprido agora vai rever uma isenção dada a um determinado setor seja automobilístico seja siderúrgico seja qualquer um quando é que vai se rever esta isenção nunca na vida por que porque são setores poderosos são setores que tem influência política no governo infelizmente no parlamento também e não estou aqui fazendo nenhuma crítica nenhum deputado em especial é sabido no Brasil os lobbies influenciam os parlamentos estaduais federais municipais infelizmente a regra no nosso país o capital manda muito muito mais do que deve então enquanto o piso salarial regional é congelado por cinco anos em desacordo com o que diz a lei que todo ano deveria haver uma lei do piso salarial regional então esse lado da corda enforca o assalariado sobretudo aqueles que dependem de um piso salarial uma empregada doméstica um porteiro um trabalhador agrícola um agente qualquer que não seja de alto escalão esses são muito bem servidos todo dia aqui algum penduricalho novo para áreas altas da justiça do ministério público infelizmente então deputado Luiz Paulo fez uma afirmação não é a primeira vez que faz em mais de 30 bilhões deputado Luiz Paulo foi esse o número que vossa excelência deu se não me engano 32 bilhões de incentivos fiscais previstos no orçamento 22 então corrigindo aqui o número 22 bilhões corrigido pelo nosso super especialista em orçamento para concluir deputado vou concluir então são 22 bilhões que seguramente estão fazendo falta para agricultura familiar para ciência e tecnologia para investigação e para tudo que a gente precisa portanto a gente tem que mexer sim nesse orçamento porque ele tem que se adequar as nossas necessidades vamos exigir a lei do piso regional salarial vamos exigir a revisão desses incentivos muitos alguns podem até ser corretos muitos completamente supérfluos e indevidos esses tem que ser cancelados obrigado presidente da Tia Jun próximo orador escrito a nova deputada Célia Jordão dispondo de 10 minutos para o seu discurso uma boa tarde a todos e todas boa tarde nova deputada Tia Ju aqueles que nos acompanham pela TV Alerj redes sociais venham a esta tribuna para estar discutindo o projeto de lei 4199 de 2024 que fala da lei orçamentária anual uma das peças fundamentais dentro do arcabouço orçamentário do nosso estado que é composto pelo plano plurianual a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual que vai então reger a parte de receitas e despesas no ano de 2025 eu prestei atenção com muito cuidado em todas as falas que me antecederam aqui nesta tribuna e para fazer um destaque todos os deputados que aqui estiveram são de oposição ao governo sou deputada da base mas não subo a esta tribuna para me opor as falas que me antecederam muito pelo contrário porque resumidamente tudo aquilo que foi falado antes de eu chegar a esta tribuna reflete uma preocupação de toda a casa legislativa a preocupação com a execução de políticas públicas que são fundamentais para a população do nosso estado do Rio de Janeiro e aí eu faço aqui um elogio ao deputado André Correia como relator do projeto de lei 4199 porque ele teve que fazer um verdadeiro exercício gigantesco para apresentar um relatório que ao final foi aprovado pelo corpo de deputados que compõe a comissão de orçamento desta casa e eu não vou descer a detalhes de valores como aqui já foi dito valor da receita valor das despesas mas ao déficit que é previsto para o ano de 2025 na ordem de quase 15 bilhões de reais este ano em curso 2024 há a previsão de 8,5 bilhões de déficit ora nós muitas das vezes ouvimos como desculpa para tudo e para a falta de realizações o regime de recuperação fiscal será que é somente ele responsável pelo quase o dobro de previsão de déficit para o ano de 2025 ou será que cada vez mais aumentam-se os buracos dos ralos existentes na gestão estadual para tanto eu vou apresentar com toda certeza e preocupada também fazendo esta reflexão do déficit que quase que dobrou para o ano seguinte de emendas à lei orçamentária que vão trazer medidas drásticas e de controle porque não é o que nós estamos vendo por mais que o governador tenha tido a boa vontade de ir a Brasília discutir um novo pacto para o regime de recuperação fiscal de um outro lado administrativamente nós não tomamos conhecimento aqui nessa casa de medidas que sejam mais rigorosas no controle de gastos pelo contrário nós todos os dias lemos matérias jornalísticas que dizem respeito ao aumento desses buracos dos ralos que estão todos os dias acontecendo na administração pública e eu não falo aqui dessa tribuna pensando no mal do governador pelo contrário governador ele é uma pessoa boa querida mas já estive aqui por muitas vezes dizendo da atuação de muitos secretários ou o governador pega esta caneta e diz esta caneta quem me entregou foi a população do estado do rio de janeiro e a mim pertence essa gestão ou cada vez mais nós vamos ver matérias jornalísticas que cada vez mais colocam em dúvida em cheque a gestão do nosso governador Cláudio Castro eu digo nosso porque independente de ser base ou de ser oposição ele é governador de todos dos que votaram e dos que não votaram e todos esperam dele uma boa gestão e é aquilo e é por isso que aqui todos os dias como aqui se disse nós trabalhamos em conjunto para o melhor da população do estado do rio de janeiro e o deputado Luiz Paulo aqui fez um destaque muito importante num dos itens porque ele também apresentou uma mensagem complementando o parecer do relator deputado André Correia falando dos diversos projetos de leis que tramitam aqui nesta casa na intenção de colaborar com a arrecadação do nosso estado do rio de janeiro um deles de minha autoria que é o PLC 32 de 2020 do final de 2020 autoria minha e do deputado Rosenberg Reis e este é uma medida que foi exitosa no governo federal na tentativa da composição fazendo transações resolutivas daqueles que tem débito com o estado e isso vai gerar uma alta arrecadação nós temos uma lista dos maiores devedores ao estado do rio de janeiro no topo dessa lista a petrobras só ela deve 15 bilhões é o tamanho do déficit do estado seguido dela refinaria de manguinhos e aí vai descendo 10 bilhões 2 bilhões 1 bilhão e tal então será que este projeto de lei é tão é tão pouco importante para o estado do rio de janeiro já fiz uso da tribuna pedindo já fiz uso do microfone de aparte pedindo a inserção desse projeto de lei complementar na pauta assim como o deputado Luiz Paulo já falou diversas vezes por inúmeros outros projetos de leis que vão ajudar a arrecadação do estado mas não me parece não é que interesse interesse a recuperação do nosso estado do rio de janeiro então quando eu venho aqui como base de governo também falar e aqui disse as a dificuldade com relação às emendas impositivas ah porque temos dificuldade no orçamento então por que que não pauta por que que também o governo que acompanha não é a tramitação desses projetos não pedem a inserção deles na pauta para que a gente possa ajudar na recuperação do estado do rio de janeiro então quando eu falo aqui como base de governo eu também reflito não apenas aquilo que aqui a oposição disse com relação à falta não é de uma gestão mais severa eu venho não é de município que teve também severidade na recuperação das suas contas então eu falo de cadeira o quanto é importante o planejamento o quanto é importante a aplicação correta do orçamento para que a gente possa obter resultados positivos para a população e o deputado Min que aqui muito falou sobre a questão realmente importante da análise da questão dos incentivos fiscais nós não vemos os encaminhamentos para esta casa como de obrigação dos processos que deveriam vir encaminhados para a nossa análise não é periodicamente da concessão desses benefícios fiscais assim como também não vemos preocupação do governo na formação de grupos de estudo com relação à reforma tributária que vai trazer impactos para o estado assim como para os seus municípios a identificação desses impactos com relação aos incentivos fiscais as políticas fiscais econômicas na arrecadação a questão das parcelas do ICMS incidente na operação apropriada pelo contribuinte do imposto em razão da concessão dos benefícios tributários tal como crédito presumido de ICMS crédito otorgado de ICMS entre outras modalidades a parcela correspondente ao desconto concedido sobre ICMS a recolher em função da antecipação do pagamento do imposto cujo prazo de pagamento havia sido ampliado ou o montante do ICMS a recolher multiplicado pela taxa selic do mês de referência na hipótese do benefício de ampliação do prazo de pagamento do ICMS assim como também não vemos proposição de ajustes nas obrigações acessórias a serem prestadas pelos titulares dos benefícios onerosos para que nelas constem a demonstração da repercussão econômica sobre cada benefício fiscal ou financeiro fiscal que lhes for concedido então aqui não vai críticas àquilo que o governo vem aplicando ou vem gastando mas é o momento do governo sobretudo dizer será e refletir será que agora realmente é o momento disso vou dar um exemplo essa semana mesmo saiu matéria jornalística dizendo que a secretaria de turismo gastou um milhão de reais em patrocínio para uma feira de alguma coisa de saúde mas este evento ele também cobra ingresso que varia de 250 a 500 e tantos reais então seria o momento de dizer será que agora é o momento de investir um milhão de reais em patrocínio de uma feira que vai cobrar também daqueles que vão ingressar nela valores será então a gente às vezes solicita reforma em conjunto habitacional no valor de um milhão e oitenta e poucos mil ah não tem orçamento ah não tem dinheiro mas tem um milhão para investir em patrocínio de feira que é da iniciativa privada e assim vai a gente aqui não quer começar a dar os exemplos porque todos leem jornais e assistem televisão mas isso é apenas um dos momentos que a gente chama inclusive a atenção do governador porque é a hora de parar pensar e melhor refletir sobretudo nas questões que estão sendo investidos o dinheiro público então eu trago aqui mais essa preocupação como base do governo e dizendo que as emendas que eu vou apresentar elas trazem elas trazem um maior rigor no controle do orçamento deputada Marta que falou sobre a questão das operações de crédito essa é uma das emendas que eu vou estar apresentando porque no corpo da lei orçamentária já traz que o poder executivo fica autorizado a contrair créditos não é sejam eles em bancos nacionais ou internacionais e isso é uma das emendas que eu vou estar apresentando não fica autorizado sem antes passar por esta casa a análise de operações de crédito seja com bancos nacionais ou internacionais então é hora de apertar o cinto porque senão nós vamos estar assistindo um filme de comédia que se chame Apertem os Cintos porque o piloto sumiu então uma boa tarde a todos e todas eram essas as minhas palavras enterrado o tempo regimental passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito o nobre deputado Luiz Paulo encerrou o tempo regimental não tem como professor Josimar a prorrogação teria que ter sido feita antes do encerramento da sessão o vossa excelência é o primeiro escrito amanhã amanhã haverá discussão o primeiro escrito vossa excelência não tem como o tempo regimental acabou deputado Luiz Paulo eu queria dar uma sugestão eu estou inscrito como o primeiro a falar eu passo a minha vaga para o professor Josimar discutir o orçamento pode ser pode ser e inclui como discussão tá bom para não ferir o regimento obrigado deputado Luiz Paulo professor Josimar cedido a fala pelo deputado Luiz Paulo será incluído a fala de vossa excelência na discussão do orçamento obrigado deputado Luiz Paulo pela pela orientação ao regimento poderia a mesa ter feito esse encaminhamento e nós estamos aqui discutindo o projeto 4.199 de 2024 que é a mensagem 16 vinda do executivo que trata da receita e da despesa para o estado do Rio de Janeiro a despesa esse debate envolve o plano plurianual o PPA a LDO e também a LOA muitos colegas aqui colocaram que nós temos um sistema deficitário e isso é uma verdade de 14 bilhões 2,6 isso tem a ver com uma opção política feita pela gestão e pelo governador no ano passado nós vimos o remanejamento dos fundos o fundo mexeram nos fundos especiais e vimos também durante essa legislatura e olha que eu sou deputado de primeiro mandato votações visando as isenções as isenções diversas isenções estas sem objetividade para atender interesses políticos do grupo do governador em paralelo a isso o que se tem são manobras contábeis que como a que nós vimos recentemente de mexer na previdência o que quem paga vai ser sempre o servidor público e a população do ponto de vista da segurança vimos aqui um aumento do orçamento da segurança e não se trata disso mas não vimos a mesma proporção em relação a educação e a saúde vimos também e não é explicado que o orçamento da CEDAI que deveria ser para investir fazer investimentos o orçamento da venda da CEDAI que chegou a casa dos 22 a 23 bilhões fica mais ou menos nesse número não foi investido em questões estruturantes ou seja o balanço que nós deveríamos estar fazendo é de que há uma derrota na política do governador o governador longe de dar uma resposta a questões que são centrais como o piso da enfermagem dos trabalhadores da enfermagem como o piso do magistério que ele não paga o governador aprofunda um orçamento desigual e ao mesmo tempo para priorizar as empresas e os negócios dos empresários ligados ao governo do estado o regime de recuperação fiscal é apenas um argumento que não garante que não garante a igualdade a isonomia e o respeito ao serviço público por isso é que nós estamos aqui denunciando e todos os deputados que passaram e me antecederam colocaram diversas contradições dentro desse mesmo orçamento contradições estas que isso é um fruto de uma opção política não podemos nunca esquecer isso não é de um debate técnico irresponsável não é de uma opção política que se justifica por um debate técnico irresponsável eu poderia citar várias questões vários argumentos mas como eu sou o último a falar nessa sessão e por pouco quase que não falo lamentavelmente nós temos aqui vou citar o caso da igualdade racial que nós temos aqui um pífio orçamento destinado a promoção da igualdade racial na casa de 103 mil reais é um empenho de apenas 8 mil 8 mil 620 reais para a promoção da igualdade racial no estado do Rio de Janeiro nós que temos um estado marcado pela opressão racial que debatemos constantemente a questão racial do ponto de vista estratégico para o nosso estado nós vemos esse escárnio aqui apresentado nós que somos o estado pioneiro da lei vini júnior de combate ao racismo nos estados arenas esportivas temos apenas esse valor que não atende as necessidades de formação que não atende as necessidades de conscientização quando eu falo formação formação escolar poderia ser direcionada para dentro da secretaria de educação que não atende a secretaria que não atende a necessidade de conscientização social que não prepara todo o corpo de serviço público para fazer por exemplo a própria lei vini júnior de combate ao racismo nos estados arenas esportivas e quando a gente fala do fundo especial do direito dos negros e negras que foi criado em 2003 que tinha o poder executivo 60 dias para fazer a sua regulamentação lá atrás esse fundo até hoje não foi regulamentado ou seja mostra que há uma opção política uma opção por não cuidar da questão racial e quando nós observamos na educação quando nós observamos na saúde quando nós observamos no futuro previdenciário do nosso estado essa é a política do governo do Cláudio Castro então esta peça que aqui se apresenta é uma peça que mostra a falência da política do governo de Cláudio Castro na sua essência mostra que a política de venda da CEDAI que serviu apenas para eleger e reeleger prefeitos ligados à base do governo era uma política meramente eleitoreira irresponsável porque nós tínhamos nesses setores figuras foi vendido uma empresa que tinha um ativo e que tinha que dava lucro para o governo do estado e que fazia o seu trabalho social que deveria ter um plano de expansão quero acabar aqui a minha fala dizendo que estaremos emendando tanto nós o nosso mandato como a bancada do pessoal vai estar emendando esse orçamento e estaremos fazendo o debate porque orçamento público não é apenas uma peça técnica orçamento público é também opção e direcionamento de gestão muito obrigado aqui encerro a minha fala obrigada deputado professor Josimar consignado vossa fala como discussão do orçamento não havendo mais oradores escrito a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde amigas muito assim não é a a a a a a a Obrigado.